E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o Curso de Guitarra Online. Olha que legal esse vídeo que eu vou te mostrar hoje. Eu vou mostrar o solinho que tem, que é uma guitarra que dá pra sentir, né? Na abertura da série Narcos, que abriu hoje no Netflix. Eu tô adorando porque eu gosto dessa série, é bem legal. E resolvi mostrar aqui um tutorial de como tocar esse solinho de abertura da série Narcos. Então, é o seguinte, primeiro se inscreve no canal. Olha bem que estamos chegando a 10 mil inscritos. E chegando a 10 mil inscritos eu vou iniciar o processo do sorteio desse pedal aqui, hein? E é um pedalzinho que não tá tão baratinho não, hein? E ele é um pedal legal pra caramba, vale a pena de ter no seu site de pedal. É, de pedagem, né? Enfim. E também te convido a conhecer o Curso de Guitarra Online. E pra entender melhor sobre o Curso de Guitarra Online, nada melhor do que um aluno meu falando sobre o curso. Então, fala aí, Pedro Henrique, ou Rick. Fala aí. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Aqui eu sou o Pedro. Eu vim indicar aqui o Curso de Guitarra do Daniel Charmão. É onde tem um curso totalmente envolvente. Uma equipe excelente, onde o professor está 24 horas à sua disposição. Tirando todas as dúvidas. Pra você que está aprendendo e tem vontade de aprender ainda mais. Então, vem cá, vem fazer parte dessa equipe. Valeu. Valeu, Pedro Henrique. A gente chama ele de Rick, né? E tá tocando pra caramba, ele é mais roqueiro e tal. E é isso aí, gente. Muito obrigado por indicar o curso, Rick. E, então, vamos lá pro tema de abertura da série Narcos. Olha só. Primeiro, pra quem não conhece, né? Vou mostrar aqui o som, né? Então, vamos lá, ó. Olha que legal. Esse solinho aí de guitarra. E aí, beleza. Bom, é uma série, pra quem não sabe, que tá baseada lá na Colômbia. Fala sobre... Peraí, deixa eu só passar essa parte aqui. Então, é o seguinte. É uma série baseada lá na Colômbia, né? Então, provavelmente, esse é um tema... Obviamente, que é um tema mais latino, né? Ali, da parte de cima, ali do meio da América Latina, né? E é bem legal. Eu gosto desses temas, né? Ela tá em dó sustenido menor. E ela segue um... Acordes que são até complexos, pra quem é novo, né? Então, pra simplificar, essa música tem uma harmonia assim, nesse começo, ó. Aqui, ó. Então, dó sustenido menor. Aí, pode fazer isso aqui. Fá sustenido menor. Aí, lá. 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 Sol sustenido maior. Aí, dó sustenido menor. Fá sustenido menor. Lá. Sol sustenido. Fá sustenido menor. Lá. Sol sustenido. Dó sustenido menor. Tá? Então, os acordes, ó. Dó sustenido menor. Tá legal? Aqui. Fá sustenido menor. Não é esse o acorde. Aqui, eu tô simplificando pra poder tocar, pra quem não conhece, não consegue. Depois, eu vou mostrar aqui qual vai ser o acorde de verdade. Aí, o Sol sustenido maior. Tá? Aí, volto pro Dó sustenido menor. São esses três acordes que a gente encontra nessa abertura. Mas, na verdade, essa música, ela tem os seguintes acordes. Dó sustenido menor. Aí, o Ré sustenido meio diminuto. E o Sol sustenido com sétimo. E o Dó sustenido menor. Então, fica nisso, né? Tá? E aí, o Solinho, que é o mais bacana, ele começa aqui, ó. Então, vai fazer. Aí. Depois vem aqui. Aí, volta de novo. E fica nisso. Então, é muito simples, né? Eu tô usando uma corda só, basicamente. Mas, eu posso passar pras outras cordas também, ó. Então, eu vou aqui, ó. Então, percebam bem a casa que eu tô utilizando, ó. Aí, eu tô usando, simplesmente, o captador aqui do braço. E um delay, ó. Bem com uma taxa de repetição muito rápida. Tá, 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 né? Quase um eco. Tá? Quem quiser pode usar um som mais instalado. Mas, eu gosto pra esse som. Esse som mais gordinho aqui, né? Então, fica. Ó. Então, Sol sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré sustenido, Dó sustenido, Fá sustenido. É, Sol sustenido. Aí, depois. Lá, Sol sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré sustenido, Dó sustenido. Aí, repete de novo. Sol sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré sustenido, Dó sustenido. Aí, volta pro Ré sustenido. Dó sustenido, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Sol, Lá. Sol sustenido, Lá e Sol sustenido. E aí, termina. Então, agora eu vou tocar junto aqui, ó. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos rolar. Peraí, deixa eu voltar. Aí, ó. Tem um som de violão, né? Vou gravar aqui, pra vocês verem bem. Então, vamos lá. Um, dois, três, pá. Aê! Bom, pra quem quiser mais informações sobre isso daqui, vem pro curso de guitarra online. O link tá na descrição, cursodeguitaronline.net. E aí eu ensino melhor como é que funciona tudo isso aqui. Mas vocês já tiveram uma ideia de como funciona bem essa música. E aos fãs de Narcos, tá aí a minha homenagem a essa série, que é bem interessante. Porque fala de história, e eu adoro história, e é uma história próxima nossa, né? Ou seja, a gente viveu essa história, porque isso daí foi final da década de 80 e década de 90 inteira, praticamente. E eu lembro que eu estudava isso daí, falava sobre isso, principalmente em geografia política, enfim. Eu lembro que se falava isso, eu lembro que eu via na televisão também sobre esses assuntos lá do cartel de Cali e do Pablo Escobar. Bom, gente, é isso daí, se inscreva no canal e conheça o curso de guitarra online. Um abraço e até o próximo vídeo.